Quando surge Família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo, que você tenha um excelente sábado, um excelente final de semana, hoje é dia de clássico, dia de Palmeiras e Santos, pelo Campeonato Brasileiro no Alias Parque, retorno de Dudu, estreia da numeração oficial nova dele, que vai ao ar às 10 da manhã, o Palmeiras vai fazer uma ação social com um marketing incrível, pretende tocar aí no coração do Palmeiras, o número que está guardado a 7 chaves, e vamos ver aí se vocês vão gostar da surpresa que o Palmeiras está preparando, eu acho que vocês vão sim. Bom, família, vamos lá, eu quero começar falando sobre o novo reforço do Palmeiras, Fernando Pras, pois é, Palmeiras contratou Fernando Pras, ídolo goleiro da Sociedade Esportiva Palmeiras que se aposentou e agora fará parte da TV Palmeiras, pois é, ele estará nos pré-jogos, juntamente com o Felipe Sena, juntamente com o Luiz, com o Ruth Landucci, e até eu vou participar em algumas ocasiões, e pô, eu acho que acertou em cheio a participação aí de Fernando Pras, que é um ídolo, e eu acho que acertou em cheio nessa escolha de contratar um ídolo para fazer pré-jogos e outros conteúdos para a TV Palmeiras, que a gente precisa de conteúdos de qualidade, e certamente Fernando Pras trará muita qualidade ao torcedor palmeirense, parabéns ao Palmeiras e seja bem-vindo de volta, Fernando Pras. Queremos falar também que um caso que movimentou muito a sexta-feira de feriado aqui, foi um tweet lá que fizeram para o Felipe Melo, e o Felipe Melo curtiu. Falava dos bons números do Felipe Melo, criticava jogador novo, ou jogador que quer chuteira colorida, quer cabelo colorido, mas não quer treinar, não quer futebol, não quer fundamento. O Felipe Melo curtiu, mano, porque o cara elogiou ele, e no final das contas a gente descobriu que era quem? Um amigo dele, e ele por isso curtiu o post, mas pelo elogio que ele fez, né? E muita gente, inclusive em matérias, falando que o Felipe Melo tinha criado um perfil fake para fazer esse auto-elogio e criticaram a molecada da base. Gente, que embassamento vocês tiraram isso, ou quem fez esse post, tirou isso para condenar o Felipe Melo? Pelo amor de Deus, repetimos, o Felipe Melo não deveria ter falado aquilo na entrevista pós-jogo contra o Grêmio, e eu concordo, mas agora transformar em crise, em guerra, em ódio, isso não está certo, e a gente não vai permitir, o Felipe Melo já emitiu uma nota falando que quem fez aquele post é um amigo dele, é a opinião dele, ele apenas curtiu e não tem nada a ver com a molecada da base, vai processar quem compactuou com esse fake news. E o Felipe Melo, pitbull cachorro louco, sempre que entrou em campo, defendeu com unhas e dentes, a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, por isso que eu defendo sempre ele. Enquanto ele entrar, der conta do recado e for o pitbull que a gente sempre viu, eu vou defender, porque é tão difícil a gente ver jogador que nos defenda, que viva intensamente o Palmeiras, porra, não é não? Bom, e o Palmeiras para o jogo de hoje tem dois desfalques de jogadores titulares, né? É o caso do zagueiro Luan e do atacante Rony, né? Por problemas físicos aí, eles acabaram ficando de fora da lista dos relacionados e não enfrentarão o Santos. São desfalques aí consideráveis, né? Principalmente o Rony, mas o Luan também, porque ao lado de Gomes, tem sido um zagueiraço. Será que eu falei alguma besteira? Não sei. É o que alguns vão falar, o Luan, para jogos normais, pontos corridos, ele é muito bom. O problema dele é jogo grande, aí ele fica em choque. Mas para o lugar do Luan, eu acho que a gente tem aí o retorno de Renan. Vamos torcer para que o Palmeiras vença com titular, sem titular, com Dudu, sem Dudu, mas o Dudu deve entrar sim no decorrer da partida. Tamo junto, família! Um grande abraço para você, bom jogo, mais tarde estaremos junto aqui. Um grande abraço para você, bom jogo, mais tarde estaremos junto aqui.